Vitor tocou no meio, a bola vem para o Trentinho, a batida, para o gol do Kappa. G tocando atrás, começando com o Léo Evangelista, perdeu, olha o Kappa vai fazer, gol! É do Marreco! Kappa, faltando 16h59 para terminar o primeiro tempo, pela esquerda clareou e soltou. Olha aí, a cobrança do escanteio e o goleiro Renan acabou se atrapalhando o Renan com o desvio de bola no meio do caminho. Tudo igual, faltando 16h18 para terminar o primeiro tempo, empata a equipe. Ombro para o 5, Bampo, além da retorna. E olha o Marreco descendo a batida para o gol! Gol! É do Marreco Edmar! Mais uma vez o Café chegou batendo ali de pé esquerdo, recebeu na cobrança do lateral do vírgula. As ações ofensivas estão sendo boas como agora. Olha o time do Foz! Gol! Trentinho! É do Foz Cataratas! Faltando 9h28 para terminar o primeiro tempo. Churrasco ainda na marcação. Sobra a bola com o time do Marreco, a batida para o gol e a defesa do goleiro Peixe. Apareceu para cortar o Dudu. Tocou na frente, mais um passe errado. Olha a batida do Café na Rede! Vamos subir um pouquinho mais. Descendo mais uma vez o Marreco. Toque! Não valeu, o árbitro está marcando o toque de mão. Os jogadores comemoram e o gol validado. Gol! É do Barreco! Capa! De novo ele! Olha só o lance! A bola na esquerda! A batida forte! Olha aí! O Zé Marques bate! A bola bate no capo e vai para o fundo da rede! Olha a bola enfiada! Batida para o gol! E o Peixe pegou! Chegou batendo bem ali! Sai jogando rápido o Renan! Boa bola para ele, Mar! Cortou! Vem por dentro! Ajeitou! Na direita! Batida para o gol! Uma defesa do Peixe! Última fase ainda! Tem chances matemáticas para brigar! E vem para o ataque! Olha o Raul! Bateu para o gol! O Renan pegou! Olha a batida! Cruzada da esquerda! E a defesa do Renan! Vai bloqueado! Volta a bola para o Café! Mandou para o gol! A bola passa de novo! Perdido o Peixe! Mais uma vez aparece bem o goleiro Peixe! Bem o Foz para o ataque! Bola com o Raul! Vai fazer! Mandou para fora! Olha a bola para o Wellington no meio! A batida na trave do Raul! Olha o Café! Boa bola no Café! Tem a chance do quarto gol! Perdeu! Chegou mais uma vez a equipe de Foz Cataratas! Está conseguindo entrar! Olha só! O G está para fora! A batida de trás! Marreco vai entrando na zona de classificação! Gol está aberto! Vai sair mais um! Gol! É do Marreco Amadeu! Amadeu! Amadeu!